A Secretaria Municipal de Educação de Jaru determinou, baseada em uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que os professores de educação física do município devem ir para a sala de aula. Com isso, as aulas semanais da disciplina serão aplicadas por outro professor como forma de recriação ou jogos. Só que a notícia não foi bem recebida pelos profissionais. A Secretaria de Educação Municipal alega que nós queremos assumir uma sala de aula e a nossa defesa é que nossos alunos não pegam essas aulas de educação física. Por quê? Ela se baseia numa resolução do Conselho Nacional de Educação. Só que uma resolução não altera uma lei federal. E a LDB é bem clara que quem tem que dar aula de educação fixa são os profissionais qualificados e habilitados. É o nosso caso de mais ou menos 12 profissionais da rede municipal. De acordo com o Elton Salomão, a medida vai contra o artigo 26 da Lei de Diretrizes Bases da Educação, que diz que a educação física é componente curricular obrigatório na educação básica e que a alternativa de jogos e recriações só deve ser adotada apenas em escolas que não há profissional habilitado. Mesmo que ela alega também que o nosso concurso era de magistério, que na época era magistério, que ela contrate então o profissional de educação física para que os nossos alunos das escolas municipais de Jaru não deixem de ter essa aula de educação física, que é direito adquirido por lei. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, o objetivo da Secretaria Municipal de Educação em colocar de volta os profissionais em sala de aula é para suprir a demanda, justificativa que não foi aceita pelos profissionais de educação física que garantem que irão entrar com uma ação para impedir a medida.